Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar a aplicação dessa máscara aqui ó, maravilhosa, já de cara eu falo que eu tô apaixonada por ela, que ela deixa o efeito dos cílios do jeito que eu gosto, tá gente? Bem bonequinha, bem vivo, bem grande, bem cheio, tá? Ela tem dois passos, a máscara é da Tango, tá? Da marca Tango, e ela tem dois passos, tem o passo 1, que é o cinza que é um pouquinho mais fininho, e tem o passo 2, que é esse verdinho aqui, tá? Que ele é um pouquinho mais grossinho e sai bastante produto. Eu mostrei pra vocês a forma como eu aplico e o efeito que ela dá no meus cílios, tá? Lembrando que o meus cílios ele já é um pouquinho grande, ele não é enorme, mas ele já é um pouquinho grande e dá um efeito bem diferente de quando eu estou sem máscara, tá? Ela vai variar de cílios pra cílios se o seu cílios for menor, o efeito vai ser diferente, claro, se o seu cílios for maior, o efeito vai ser bem mais diferente também, tá? Isso varia muito de cílios pra cílios. Eu mostrei como ela funcionou nos meus cílios e mostrei a forma como eu aplico. Então, sem mais delongas, chega de blá 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 e vamos lá ver como essa máscara funcionou nos meus cílios. Vamos lá! Eu vou começar com o step 1, ó, que é o passo 1, que é só o cinza, tá? Que é essa parte de cima. Então, você segura o verde e puxa o cinza, que é a parte 1. Ó, ele é bem gordinho. Gente, essa máscara, ela tem cheiro de detergente. Acreditam? Fica um cheirinho de detergente. Muito estranho, mas sem cheiro de detergente. Aqui é o passo 1, tá? Uma camada só. Deu uma diferencinha de leve, né? Agora eu vou pro passo 2, que é o verdinho, tá? Então, ó, vou puxar o verdinho. E no verdinho, gente, ele sai bastante produto, ó, e ele fica mais gordão. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele fica muito produto nas ferdas, tá? Então, vamos lá. Olha a diferença de um olho pro outro. A segunda já deu bastante diferença, né? Ó, aí aqui é o passo 2. Tem o passo 1 e o passo 2 já na máscara. Assim já fica ótimo, mas pra tirar o excesso de máscara que está nos cílios, que eu não gosto, eu vou passar mais o passo 1, tá? Vou passar mais uma vez o passo 1, porque como ele sai pouco produto, ele vai deixar os cílios bem separadinhos, tá? E aí é só ajeitando os cílios do jeito que você quer. Ó, tá vendo como ele dá um efeito mais cheio e mais separadinho quando passa mais uma vez o passo 1? E pros borradinhos, não se preocupa, porque eu já ensinei esse truque aqui no canal. É só você pegar um contonete seco, tá? Depois que você aplicou a máscara, porque o que você borrou já vai estar seco também, e ir limpando, ó. Essa máscara, ela sai, tá? Não tem problema, porque teve uma máscara que quando a gente tem... Dependendo da máscara, se você borrar, ele não sai, tá? Mas essa máscara, ela sai, ó. Vocês viram? Sai de sossegadinho. Então, é só ir passando de leve, tá, gente? Não precisa apertar. Ó, e o efeito da máscara foi esse. Ela deixa os cílios do jeito que eu gosto, que parece cílios de boneca. Eu amo esse efeito. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E tchau, tchau!